Alguns estão revoltados comigo. Ah, não vai dar reajuste esse ano. Pô, veja como é que tá a economia. Minha ponte, onde tem dinheiro, que eu dou agora o reajuste. A solução é fazer greve, como estão preparando aí. É fazer greve. Bem, não adianta botar faca no meu pescoço. Não tem. É o filho que o pai tá desempregado pedir uma bicicleta no Natal. Não tem. Por mais que ele mereça. A proposta do Rodrigo Maia, quando começou a Covid, era cortar 25%. Vereadores, prestem atenção, por favor. É cortar 25% de salário de todo mundo. Depois eu fiz a contraproposta. Congela por um ano e meio. Se tivesse cortado os 25%, não teria recuperado os 25% até hoje. Agora, o cara tem que entender. Deu uma crise na Covid. Gastamos 700 bilhões só naquele ano. 700 bilhões. Teve uma crise hídrica no ano passado e uma guerra lá fora que influencia no preço dos combustíveis. Somando com a ganância da Petrobras. Você acha que outro cara vai resolver o assunto? O que você queria fazer? No meu lugar. O que você quer fazer?